Música Isso! Isso! Se souber disso, eu vou dar isso pra mãe. Esse é um artifício. Deixa, vamos deixar pra lá, eu não quero mais saber nada, eu já tô pronto. Não, mas você tem que jogar. Parece que você não vai se trocar junto. Vamos lá. No episódio anterior. Dez! Mal de novo. Tô brincando, tirei sete, mano! Sete! Tirei sete, a maior nota que eu já tirei na minha vida! Você ainda tá triste por causa da Letícia? Não sei. Eu tô feliz demais com você ter tirado o set. Eu acho que foi muito legal. E por que você tá triste então? Não sei, não é isso que... Não sei. Vamos embora, vai! Letícia, Letícia! Tudo bem? Assim. Vou! Vai! Merda! Boa tua roupa Bora Da hora Vamos Ficou bom a minha Ficou boa Você não vai saber lá? Mago, eu tô pronto Por que? A festa é chique? Não Matheus, mas você não pode usar roupa de futebol Uma festa Mas o que que tem? O que que tem? Vem cá, vou te prestar uma roupa Mas fala pra gente, a festa é esportiva? Você que chamou a gente? Não é, eles falaram que era meio despojado? Não, não é só despojado Ah, mas eu tô estiloso Não, você tá com um pouco de futebol Vem cá, vem cá Vamos arrumar que hoje a gente tem que dar trabalho na festa, hein? Tem bastante menina bonita que eu fiquei sabendo Nossa, passou a camisa morta É, tem umas mais ou menos Tem umas da 25 ali de margem Tem alguma original? Tem uma ideia Essa aqui é da aula A aula é tudo do lado do shopping oriental Branca Caramba, velho Essa aqui ele não precisa usar, não Vamos lá pro meu quarto É a original É a original, essa? É a original Não, 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 não Vai, deixa eu usar Então vai, Matheus, coloca ela Vai ficar bem melhor Vai, 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 vai E o boné Um boné pra você também? É, pode Pega o tênis pra ele, rosa Aí, por que Esse tênis? É, combina porque ele tá com a meia alta Ah, moleque Sim Vamos ver se vai combinar A meia Modelo E já sei Um boné Então escolhe aí Vai, moleque Mas tem que ser original Não esforçificado Então vai Ó, Júlio E agora? De trás Para trás Para trás Vai lá Olha, só É novinho mesmo Pois é Chegou ontem Chegou ontem O que é que pede isso aqui no site? Aí De aviseiro Moleque Pronto Vamos, agora tô lá Ó Ó, White Estamos prontos? Partiu Galera, deixa eu só falar uma coisa É, eu tô muito ansioso aqui A gente vai estar lá Na festa É, vai ter bastante menina bonita também Só que Mesmo assim Eu só quero Que Letícia esteja lá Pra que Letícia? Olha o tanto de menina que vai ter bonita lá Você tá pensando em Letícia Ela nem é bonita Ela é muito feia Júlio, mas a questão é que eu gosto dela Você sabe disso Ela tá encheada Mas Júlio Ela tá parecendo você Eu tenho até uma ideia melhor Eu vou entregar o bilhete que eu servi pra ela Hoje na festa Ó Não Sim Não, é melhor não Sim, sim, sim Não, não, não É sério, é melhor não Meu Deus Ele não vai fazer Olha lá o bilhete Olha Olha lá o bilhete Caramba Olha isso, mano Vou entregar hoje pra ela esse bilhete Deixa eu ver isso Letícia, eu gosto muito de você Como te amo Cotovelo Pra sempre Olha o coração que ele fez Coração tá bonito Mas pra quê? Eu preciso dizer o que eu sinto pra ela E essa cartinha vai ser a forma mais fácil de eu declarar Vou chegar aqui rapidão Pra ficar uma ideia Melhor a gente falar pra ele Pra gente fazer outra coisa Senão ele vai ficar desesperado Vamos falar pra ele pra gente ir outro lugar É, vamos falar que a festa cancelou Ah não, mas não, vamos Vai ter muita menina bonita Tem uns esquema meu lá já Não, não, é melhor falar Senão o homem vai chegar com a notícia com o bilhete Vai nada a ver A gente dá um jeito lá Vamos pra festa Eu quero ir, eu quero muito ir Vamos, vamos Depois a gente dá um jeito lá Então Bora, vamos Bora, bora, bora Bora Ficou fera? Acho que vou virar mais em mim também Mano, eu achei que aquele branco foi o mais legal do Matheus Não, acho que foi o melhor Senão tudo branco, ó Vou dar um destaque Ele veio aqui, não queria ir de médico Ali, ó A festa é aqui, não é? É logo ali Cara, eu tô muito ansioso Já sei Eu fiquei sabendo que a Júlia vai estar lá Você acredita? Aham O que você tá fazendo? Eu vou levar essa flor pra notícia E aí Tchau A gente vai fazer isso E aí, pessoal, beleza? E a festa, ó, agora pegando já, hein? Beleza. Vamos! Falei pra gente vir, eu sabia, foi, na prova, como é que você foi? Mano, eu fui bem, você acredita, graças ao Rocínio? Eu não te contei? Ah, eu lembro lá, mas, pô, a gente tá aqui pra comemorar, né, então vamos aproveitar. Pô, sete e meio não é todo dia que se tira, né, Juninho? Sete e meio, não é, mas depois na correção deu uma e meio, eu lembro. Quem que é aquela menina nova lá? Ah, é a luna nova, né, que entrou? Mano, eu vou descobrir agora. Vocês esperam aqui? Lógico. Vamos lá falar com o Toma, que tá do lado dela. Vai lá. E aí, Toma? Beleza? Tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer, sou Giovanna, luna nova. Giovanna, você é amiga do Toma? Eu sou. Amiga, minha, parceiro. Parceiro de balada. Ah, e aí, a festa. Legal a festa, né? Tá gostando que você é um DJ? Sim, tá muito animado. O DJ é parceiro nosso, ó. Viu? Não pode fazer isso. Bom, pra gente falar uma coisa. Vamos lá conhecer nossas amigas, a gente ainda não conhece Eva, nada. Vamos lá, resenhar um pouquinho. Vamos lá. Vem cá. Aí, galera, conheci a luna nova. Beleza. E aí, Toma? Beleza. Beleza. Vixe, miliano. Oi. Olá, tudo bem, prazer? Giovanna. Oi, tudo bem? Sou aluna nova. Sou aluna nova aqui, comecei agora. Ah, é? Tá curtindo a festa? Tô curtindo bastante. Mas na verdade, festa não é meu forte. Eu prefiro estudar mesmo. Gosto bastante de estudar. Você gosta de estudar? Eu gosto. Eu também. Sério? Qual matéria que você mais gosta? Matemática e você? Você gosta de matemática? Eu sou o melhor aluno da escola de matemática. Tupido que vai ser melhor que eu. Ah, a luna nova tá querendo tirar uma de igualagem. Vão lá pegar água. Vão lá pegar água. Vão, vão, vão. Vão, vão. Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Ah, eu gosto de estudar, na verdade, né? O foco na vida é estudar. Mas eu também gosto de jogar bola. Tô no time da escola, né? Que legal. Só que eu sou reserva. É, eu sou irmão do Juninho, né? Você sabe. E ele só gosta de jogar futebol. E aí, pra ele bem, né? Pra ele poder jogar futebol, ele tem que ir bem na escola. E eu que é que queria estudar. Tanto é que eu ajudei a tirar uma nota. Outro dia, ele tirou 7,5. Foi a maior nota que ele tirou na vida. Sério? Nossa, não. Eu tiro sempre pra cima de 9. Ah, você é das minhas. Sim. Que legal, pô. Que bom que você entrou pra escola. Sim. Bacana. Não sei, filho. Essa aí é a lotícia. E aí, Guê? É amiga nossa também. E aí, Lê? Elas. Vocês estão indo? Não, não, não. Somos só amigas mesmo. Down, down. Tinha lá. Galera! Olha o gostei! Fui uma bola! Que ótimo! É o tênis. Tô falando que era do tênis. Olha, vai, vai. Nossa! Nossa! Vai, vai, vai. Vai, então vai. Nossa! Nossa! É, Giovanna. Dá licença um pouquinho que eu preciso conversar um negócio com a Letícia. É muito importante, tá? Depois a gente conversa. Tá bom? É... Ah... Isso. 10. 10. Mãe, onde ele foi? Como que ele foi? Como o Caio pegou a Letícia? O Toma? É, e o Caio Toma O Toma? Então é sobrenome O Caio é outro Mudou bastante Não é, não é É o Toma Mano, acho melhor a gente ir falar com ele Acho que ele ficou mal, ele viu a Letícia entrando com o Toma? É a hora que ele foi conversar com ela Então vamos na hora Que merda, cheio de menina bonita aí Eu falei que não era pra gente vir Eu falei pra você O que que aconteceu? Vai, fala Fala de uma vez, ai que eu to cansado disso já Conta O que aconteceu com a foto ali A Letícia Quando eu fui entregar o bilhete pra ela Ela simplesmente me ignorou E foi embora com o outro O que que eu avisei desde o começo? Cheio de menina bonita na festa A menina nova lá Te dando maior moral Bonita Inteligente Te dando moral Conversando com você, você deixou ela pra ir falar com Letícia A gente falou pra você esquecer a Letícia já Eu falei que ela é Maria Chuteira A menina nova é super simpática Gosto de estudar, gosto de fazer o que você faz É? Por que que você faz isso com você? Parece bobo Mas não é, eu gosto da Letícia parece Mas para de ficar sofrendo por causa dela Você tá sofrendo por causa da menina Como que eu paro? Não posso escolher essas coisas, Matheus O que que eu vou fazer? Mas isso vai gostar Chora não, bebê É? Vai ficar chorando aí pelos cantos Enquanto a outra menina lá tá É? Procurando algum parceiro que acabou de chegar Ela me contou que tava solteira Nova na escola, inteligente Conversou com você Dois Mas ela não é Letícia Sorte tua que ela não é Letícia Não sei o que eu faço Esquece esse parte próprio Vai, vamos lá, vamos voltar pra festa Vai, esquece isso aí, vamos É, se você quiser ficar sozinho aí chorando, pode ficar Mas eu vou voltar pra festa Cheio de menina Vamos, vamos lá Pra você esfriar com a cabeça Vamos lá Tem bastante gente lá pra você conhecer, bora Vem quiser Então, vamos lá E aí, Jovota? Oi. Tudo bem? Tudo. Tá legal a festa, né? Tá. Onde eu tava até agora? Tava resolvendo os problemas aí. Nada demais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi que a gente tem bastante coisa em comum. Vamos combinar qualquer dia estudar junto, pra gente se conhecer melhor, né? Estudar junto? É. Mas você não disse que você é nerd e sabe de tudo? Ah, mas a gente pode compartilhar. Você não quer uma competição? Hum, quem sabe? Seria uma boa, né? Qualquer dia a gente combina te estudar. Então tá bom. Eu vou embora. Tchau. Prazer em te conhecer. Prazer também. Safada! Safada!